Sozinha bunda, sozinha bunda Sozinha luta, toman o cabelo, se a gente é moradinha lunda Sozinha luta, toman o cabelo, se a gente é moradinha lunda Sozinha luta, toman o cabelo, se a gente é moradinha lunda Pisa de sol, se eu te vi, se eu te vi Quando eu chego no bar e eu demoro até o fim Quando eu chego no cabelo, se eu te vi, se eu te vi, se eu te vi, se eu te vi Sozinha luta, toman o cabelo, se a gente é moradinha lunda Sozinha luta, toman o cabelo, se a gente é moradinha lunda